A gente está em set na mesa, a mesa é 7-handed, está no começo do torneio, primeiro de blind. O TG abre 150, 3 vezes, 3 cheio, né, porque está todo mundo deep, então ele abre 3x, cheio. O cutoff dá call em 3x, 150, o botão dá call em 150, o small dá call em 150. Eu olho minhas cartas no big e rei valete de paus. Sonho, né? Call, 150, vamos ver um flopinho. Aí o flop desce, rei 10 e 7, rainbow. O small check, eu check, o TG check, o cutoff check e o botão pensa check também. Vamos ver o Tane de graça. Tane 4 de ouros, abrindo um flush draw, fica o 7 e o 4 de ouros. Então fica rei 10 e 7, 4, com o flush draw aberto. O small check, eu beto 300, o TG dá call em 300, o cutoff folda, o botão folda e o small folda. Fica só eu e o TG. No river entra o valete, eu faço segundo par, não entra o valete de ouros, entra o valete de copas, não completa o flush draw. Então fica rei 10 e 7, 4, abrindo o flush draw, valete de copas no river. Eu penso um pouquinho e faço 525. Ele tanca, tanca, tanca e me volta 1.325. Eu tanco a vida, tanco a vida sim, tanco uns 40 segundos e dou fold, né? Eu dei bet fold no river, aí ele olhou pra mim assim e jogou pra dentro. Não tive showdown na mão. Mas é claro que é bet fold essa mão, porque não tem nenhum river. Quando ele dá call no meu bet no turn, ele dá call com eyes e dama. Se tiver um dama 9 de ouros, ele também call, ele dá call. O 8 e 9 também segue. Então o 8 e 9, ele checa flop quando ele tem o 8 e 9. Ele checa flop e dá call turn, irrita a seguida no river. O vala-vala, ele também joga sim. Ele checa flop, porque tem dois depois dele e tem o rei no board. Então ele dá check pra dar call. No turn 4, quando eu beto do big blind, ele dá call com o vala-vala e trinca o river e me dá raise. Ele também vai dar raise sim, porque ele sabe que tem poucos combos de combinação de seguida na minha mão quando eu beto no 4 de ouros, tem poucas mãos que eu beto. E a mão que eu beto é vala-dama. Então aí o vala no river não completa a seguida porque é em beta turn. Então eu pensei disso tudo uns 40, 50 segundos. Olhei pra cara dele e disse, ah, não tem como pagar, foldei. E bem fichado pra ele. Não teve showdown, mas acredito que o bet fold nessa mão é a melhor estratégia pra eu adquirir mais ficha quando ele tiver as mãos que estão perdendo pra mim. E toda vez que ele me volta, principalmente no early game, no primeiro nível de blind, e da posição que ele abriu e me dando call no turn, todas as vezes que ele me volta nesse river eu tô perdendo a mão, eu tenho que jogar o top 2 no lixo. E joguei o top 2 com uma dor no coração, mas sabendo que tô perdendo a mão.